Amanhã, a partir das 4 horas da tarde, tem Cruzeiro e Ipatinga para agitar o Mineirão. Cruzeiro e Ipatinga. Uma partida entre matriz e filial. Mas é também um jogo entre o vice e o campeão. E para alguns, já virou clássico do campeonato mineiro. 14.312 pagantes, 17.105 presentes. Renda de mais 65 mil reais. Enquanto eles colocam 6 mil, nós colocamos 17 mil na nossa casa. Lá em Sete Lagoas foram 7 mil. Você está falando do ponto de 69. Não, estou falando do último jogo deles dentro do Mineirão. Então vamos lá. A defesa do Fábio, logo para começar o compacto, seu Serginho. É o Cruzeiro, gente. Começou sendo envolvido, impressionante, sendo envolvido pelo Ipatinga. Tanto que o Fábio fez essa defesa e poderia, Ipatinga poderia ter chegado ao gol facilmente. Essa outra grande defesa do Fábio. Parecia que o pessoal, quem estava jogando em casa era o Ipatinga e não era. O Cruzeiro demorou a acordar no jogo. Aí a bronca no PC. É, tinha que dar bronca mesmo. O Anderson que tem que bater essas faltas. A única falta que ele bateu, jogou a bola na trave. Edu Dracena bateu a outra, sempre na barreira. O Anderson é muito bom jogador, mas ainda está tímido. Porque é muita responsabilidade vestir a camisa do Cruzeiro. Aí o ataque do Ipatinga, agora o Fábio se misturando ali com o Heraldo, saiu bem, né? O Fábio muito bem nos dois primeiros jogos do Cruzeiro. No rebote aí o Araújo tentando. É, o Araújo foi a única coisa que ele fez no jogo, fora de forma mesmo. Mas vai dar alegria ao Cruzeiro, assim, que ele é muito bom jogador. Roubada de bola e agora chegou a ouvir do Alexandre, Jornal. Alexandre poderia ter ido mais com essa bola, precipitou em chutar. Olha essa defesa do Poço. Muito bonita. Cabeçada do Dracena, hein? O Cruzeiro, depois do meio do primeiro tempo, que começou a jogar bola. Falou, não, nós temos que ir para cima. Porque o sistema defensivo que o Ney Franco armou, muito bom. O Paulinho marca muito no meio de campo. Aí, o Alexandre chutou em cima. Ele chutou em cima do Rodrigo Poço, mas foi uma grande defesa também. Aí na sequência um cruzamento. E o Cruzeiro não soube aproveitar as alas do campo com a velocidade. Todo cruzamento igual, parece repetição, né? Olha, ficou claro, né? Precisamos do homem de criação no meio de campo. Porque só temos atacante, a não ser o Wagner, que fica sobrecarregado. O Diego entrou no segundo tempo, melhorou? No primeiro lance do Diego, ele já chuta a bola na trave. Entendeu? E é um menino com muita velocidade e ataca pelo lado direito. O Cruzeiro estava torto. Todo mundo pelo lado esquerdo. Só tem canhoto no time. Agora você vai ver aí, na sequência, o Anderson. Mais um chute fora da área, Sérgio. Chuta muito bem. Ele está tímido ainda, eu vou repetir. Está tímido, mas é um bom lateral. Lance polêmico na sequência. Bancada. Jair e Dudu também opinando, hein? Foi pênalti nessa jogada aí que você vai ver, ó. Wagner pega e cai. Foi ou não? Tropeça e puxa o pé do Wagner. Isso não tem nada a ver. Pode não ter tido intenção, mas foi. Mas foi pênalti, sim. Olha lá. Puxou o pé do Wagner, sim. Puxou, Dudu? É, está indo estranho. Olha lá. Puxou o pé dele. Puxou, Jair? Puxou, mas... Não puxou, não. Mas foi pênalti não marcado pela Alisson, então? Para mim foi pênalti, sim. Para mim foi pênalti, sim. A jogada do Walter Jr., o ex-Minhoca. Aí o Heraldo. Tirou demais, Jair? E o quadro também. Mas ele não poderia chutar. Pelo amor de Deus, demorou muito. Cabeçada cruzeirense agora. O Cruzeiro, nessa lance diária, colocou depois o Elber no lugar do Alexandre. E tem que ter esse homem mesmo de meio. O Alexandre não teve bem outro jogo. Tentativa do Francis Mar também não deu certo? O Francis Mar entrou no lugar do Wagner e não jogou bem. Aí, vamos ouvir o final. Ele vai, é, Serginho? Ele, tá certa.